Música Vambora Sua mãe falou sobre esse rio Cheguei ao templo, olha lá Só disse que como os elfos viviam lutando pela luz Eles ficaram isolados Opa, orvalho de recarga da hidrasil Um pouco de orvalho da árvore do mundo Traz benefícios dourados Aumento permanente da recarga em dois Muito bem Mais uma vez, não disse nada Estranho, podia jurar que você falou O que foi garoto? Vozes Não tá ouvindo? Não ouço nada Tá parando agora Eu ouvi gritos Muitas vozes com raiva Você não ouviu mesmo? Não Parecia Malígano Cara Olha Devemos falar com eles? Não Talvez precisem de ajuda Eles não nos impedem Então não são do nosso interesse Não são do nosso interesse Olha só Olha só aquilo Deve ser o tempo que ela falou No Lago da Luz Pena que os elfos não conseguem se resolver Alfai é um lugar tão lindo Mas Fica feio com a guerra Você tem o olhar de uma criança Na guerra A porta azul Deve ser a entrada Vamos Cuidado, garoto O que estão fazendo? A ponte sumiu Cobriram o cristal com aquela coisa Por quê? Para impedir reforços O que está acontecendo? 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 Você vai ficar bem. Vamos lá. Cuidado com eles! ali caramba três talvez possamos consertar a ponte lá de baixo talvez tá isso ativou alguma coisa eu acho o o o o o o Ah! Ah! Oh! 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 Tira mais um, vamo'lora. Por que eles não gostam da gente? Não pertencemos a este lugar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Espera, elas combinadas desse jeito parecem uma runa, mas não faz sentido. Vamos voltar para o barco. E aí galera do canal Forgot Infini Games, eu sou Roberto Silva. Peço para vocês que curtiram o vídeo que deixem um like e se inscrevam no canal para irmos melhorando o nosso conteúdo. Esse canal é voltado para gameplay e vamos descobrindo dicas juntos. Espero que tenham gostado aí galera, Forgot Infini Games, o canal de jogos da nova geração.